Meus queridos, a maioria das pessoas tem inúmeras dificuldades na hora de saber as medições em ilhas de solda, em placas eletrônicas, em furos. Enfim, por quê? Porque a maioria dos softwares, ou basicamente 90%, trabalha também com os famosos THs. THs em placas eletrônicas, em medições, o que é isso? Como converter para milímetros para que a gente possa ter uma nação melhor? De o quanto significa ser grande, ser pequeno, ser maior, ser menor, enfim. Ilhas de solda, sabem ver como é o tamanho delas no software Proteus, para que você possa colocar uma ilha compatível ou com um diâmetro maior do cobre, para ter uma soldabilidade muito melhor? Sabe fazer isso? Se sim ou se não, fica até o final desse vídeo que eu, o professor Rodolfo, especialista na área de eletroeletrônica e programação de microcontroladores, vou mostrar para vocês tudo e mais um pouco sobre esse conteúdo tão importante sobre placas eletrônicas. Beleza? Vamos nessa! Se você ainda não está no nosso Telegram, nosso canal, está esperando o quê? Clica no link da descrição, conteúdo todo dia, diferenciado, com insights, proximidade, show de bola aqui com o professor. Clica aí, está na descrição, tá bom? Tamo junto! 50 TH, o TH significa thousand. Thousand. O que é o thousand? É milhar. Tem a ver com milhar, com mil. Então, two thousand, dois mil, tá? Nesse caso, o TH significa milésimo, só que milésimo de polegada. Então, quer dizer que esse 50 TH aqui, que é o diâmetro total da ilha de solda, é o diâmetro total da ilha de solda, é a largura total, é o diâmetro total da ilha de solda, esse 50 TH ainda. Certo? Então, como que eu sei quanto que vale 50 TH em milímetros? Vem comigo que você passa o diâmetro. E aí, vai cair exatamente, vai cair exatamente nessa tela aqui. Caindo exatamente nessa tela aqui, o que vai aparecer aqui, pessoal? Que um mil, que é um milésimo de polegada, um milésimo de polegada, vale quanto? Um milésimo de polegada vale 0,0254 milímetro. E dez mil, que é o 10 TH? 10 TH. Opa! Dez mil, 0254 milímetro. E 50 TH, que é o 50 mil? Quer dizer, então, que o 50 TH, que é o que você acabou de ver aqui no nosso proteus, 50 TH aqui, tem que equivaler a quanto? Tem que equivaler, segundo o nosso conversor aqui, o 1,27 milímetro. Vamos ver, pessoal? Bora lá? Ó. Então, agora você faz o seguinte. Dá um OK aqui. Aí você vai usar a ferramenta aqui, ó. A ferramenta Dimension Mode, aqui no Proteus, tá? OK? Então, você vai usar a ferramenta aqui no Proteus, chamada de Dimension Mode. Clica aqui. E aqui você vai fazer Dimensão, você vai verificar o tamanho das cores, tá? O que eu quero fazer? Bem, além disso, eu vou clicar aqui no View, Snap de 0,1. Beleza. O diâmetro eu vou medir daqui até aqui, ó. Botão direito, vamos arrastar esse cara aqui, ó. Olha lá quanto é que deu. 1,2 milímetros. Se você vier no navegador, quanto tinha dado? 1,27. Então, olha lá. 1,2. Então, quer dizer que a largura, o diâmetro dessa ilha de só deu 1,2. Se eu vier aqui, por exemplo, ó. Por exemplo, quer ver um comparativo top pra você entender isso? Ilha de solda do KRE. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, ó. Vou clicar aqui, então, ó. Pack Mode. T-Block de 3. E vou colocar um T-Block aqui, ó. Conector KRE. Quero saber qual que é a ilha de solda dele. Vem aqui, seleciono. Martelinho. Decomponho. Explodo. Dois cliques aqui, ó. Ó, a ilha dele é circular 120,60. Beleza. Ok. Então, você vem aqui, ó. Circular 120,60. Tá aqui, ó. Tá vendo, gente? Circular 120,60. Coloca aqui, ó. Fechou? Aí você vem e dá dois cliques aqui. Ah, ó. O diâmetro é 0,12 polegada. 0,12 polegada. Então, ó. Vou dar um OK. Vamos vir aqui. Tá dando 3 milímetros de diâmetro. Vamos vir lá no Proteus, ó. Então, vem aqui no Proteus. Bonitinho. Clicar aqui, ó. Dimension Mode. Daqui até aqui. Olha lá quanto de ouro, hein. 3 milímetros. 3 milímetros. Tá? Então, é assim, pessoal. Que você sabe a largura de uma ilha de sol. Tá bom? É você fazendo esse passo a passo que o Sr. Rodolfo acabou de fazer aqui pra vocês. Tá? Ok? Beleza. Já descobri a largura da ilha de sol. Galera, espero que tenham curtido demais esse conteúdo faixa preta, hein. Não vai encontrar no YouTube tão fácil assim, não. Mas você encontra tudo isso e muito mais no nosso curso de eletrônica fácil. Então, se você quiser se inscrever no nosso curso completo de eletrônica com mais de 110 vídeo-aulas maravilhosas sobre o fantástico mundo da eletrônica e tecnologia, clica no link da descrição e eu conheço lá cursoseletronicafacil.com.br e nesta quarentena nós queremos um cupom pra ajudar vocês aí a estudarem conosco. É só digitar lá o cupom CASA10 e vocês vão ganhar o cupom de 10% de desconto imediatamente. Beleza? Bora? Você faixa preta? Não muda a eletrônica? Clica aí no link da descrição. Tamo junto, tá bom? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até já!